De repente vamos subir, e pra glória vamos subir, adorando Deus ao vivo, o poder que sobe Olá pessoal, estamos aqui na gravação do Conselho Abra Mares, cantora abençoada É, os Nazireus, vieram aqui no estúdio, estamos gravando a voz, aqui estou gravando a voz Um outro CD diamante, aí uma benção, eles passaram aqui rapidinho para acompanhar o Gravação, e dão uma ouvida na canção deles, Nazireus gravando uma canção chamada De Repente, linda demais, um som de impacto Aí não está pronto ainda, eles passaram aqui rapidinho, estão aguentando a curiosidade É, então, e deram uma olhadinha, está linda a canção deles, um abraço, que Deus abençoe todo o povo de Deus De Lençóis Paulista, fiquem com Deus, e novembro CD novo, diamante para Sony Music, uma música deles, Nazireus, arrebentando Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Damares, troféu para nós A gente devora aí, de repente, Deus pode agir, esse Deus ninguém segura, de repente, ele te cura e dá vitória A quem insistir, de repente, vamos subir, e pra agora vamos subir, adorando Deus ao vivo O poder que está vivo, de repente, estaremos a mim Olá pessoal de Lençóis, estamos aqui com o cantor Lázaro Glória a Deus, meus amados, vocês aí de Lençóis, Paulista, que Deus abençoe a vida de vocês E que o chequinar de Deus estuda sobre as suas vidas, tá certo? Forte abraço Olá internautas, eu queria mandar um beijo para a Damares, eu sou um fã de você E eu estou com o meu amigo Nazireu, que ele fez a música De Repente Então eu quero ver você cantando, vamos lá, vamos ver se você sabe É de repente, é de repente, o negócio na vida do crente É de repente, é de repente, que Deus age na vida do crente É de repente, é de repente, o negócio na vida do crente É de repente, é de repente Que Deus age na vida do crente Vem, Índio Vitória! Deus que abençoe a tu! Beijo pra Damares! Vem! Vem, visita no céu Eu sei quem tem a luta Vem, visita lá no céu Seja educado e tenha referência Glorifique com frequência Está conosco o Emmanuel É de repente, é de repente O negócio com Deus é diferente É de repente, é de repente Que Deus age na vida do crente Que Deus age na vida do crente Que Deus age na vida do crente Amado irmão que me ouve agora Ainda há tempo pra você voltar E vê o profeta Isaías falou Vamos! Buscai o Senhor e tu pode achar Sua carteira ainda te espera Em nome para ocupar seu lugar Você é a flor que até hoje causou Tristezas em Cristo fazendo chorar O bom trateneiro espera ainda A flor que caiu novamente brotar Porque ele mesmo falou que um dia Pro céu querido já te vai levar Ele mesmo falou que um dia Pro céu querido já te vai levar Quem gostou, aplaude o Senhor! Lada o Senhor porque ele é merecedor de toda honra e toda glória Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As mandorinhas não voam mais Aleluia! A palavra de Deus nos diz Eis que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar E eu estou profetizando que a salvação está entrando na tua casa E aquilo que a tua mão não pode fazer A mão de Deus vai fazer por você, sabe por quê? Põe na mão de Deus Ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus Ele resolve os problemas seus Sobra peixe, sobra pão O homem tira o seu dedo e Deus põe a mão Aleluia! A mão de Deus A mão de Deus Obrigado.